É isso, o Jornal Nacional está encerrando essa última edição do ano, com os votos, claro, de muita saúde para todo mundo. E que a ciência e o bom senso triunfem em 2021. Boa noite. Feliz Ano Novo. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento CREFISA. Contrate seu empréstimo e tenha dinheiro na hora, mesmo se estiver negativado. CREFISA. Empréstimo para negativado.